Bom dia, estamos aqui em mais um encontro Hora que Melhora, nosso encontro para te ajudar no meio do dia a erguer a cabeça, a não se prostrar diante dos acontecimentos, a ter um novo fôlego, a gente vai clamar, orar a Deus e melhora, a melhoria não vem da boa vontade ou não dos adversários, a melhoria não vem do final das guerras, a melhoria vem de falar com quem manda, é quando você fala com o Altíssimo, é quando você olha para ele e lembra dele, e aí você percebe que todo o resto é bobagem, todo o resto é passageiro, por favor, deixe aqui nos comentários quais são suas guerras de hoje, escreva aqui, nós vamos clamar, nós vamos orar, o que está acontecendo hoje que você diz, pastor, olha isso aqui, está arrebentando com o meu dia, tirando minha paz, eu estou ficando uma pessoa, realmente o dia de hoje não está legal por causa disso, escreva aqui, nós vamos clamar a Deus, eu tenho certeza que Ele vai nos ouvir, e o nosso Deus não é um Deus de amanhã, o nosso Deus é um Deus de agora, agora, se você crer, tudo é possível ao que crer, é nesse momento que a glória de Deus vem, Deus fala ao meu coração sobre transformação, uma transformação que virá de dentro para fora, de dentro para fora, uma transformação que vai irradiar para o seu corpo, para os seus olhos, para a sua boca, para o seu coração, uma transformação que virá da parte de Deus, receba essa palavra, transformação, transformação espiritual, transformação emocional, transformação física, transformação de dentro para fora, o Deus que nos sustenta, o Deus que nos fortalece, o Deus que nos põe de pé, que nos faz superabundar em graça, o Deus da nossa vida, o Deus do nosso coração, o Deus que sempre nos abençoa, o Deus que sempre nos promove, tem a capacidade de nos transformar, o desafio é, no lugar onde você está agora, mediante o que você está vivendo hoje, você é capaz de crer que o Senhor pode transformar você, uma das coisas que eu aprendi na minha vida, é que a atmosfera, a atmosfera é intencional, você gera a atmosfera, você produz a atmosfera, você diz, se o ambiente é bom ou ruim, não deixe os outros definirem a qualidade da sua atmosfera, busque a Deus, não deixe ninguém roubar sua paz, busque essa transformação, por mais que a pressão esteja aí, busque, se você quer uma transformação de verdade, tome decisões, decisões espirituais, ore ao Senhor, afaste-se do pecado, afaste-se das más companhias, afaste-se das palavras torpes, daquilo que entristece o coração de Deus, você sabe que todo avivamento e toda transformação, não começa com Deus, Deus, esse é o grande erro que a gente comete, a Bíblia é muito clara em relação a isso, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, e sararei sua terra, todos querem ser ouvidos, perdoados e sarados por Deus, mas nem todos querem se humilhar, orar, buscar a face e se converter dos seus maus caminhos, se o meu povo, depende de você, e a minha oração é, Senhor, vá em direção a eles, tome-os em tuas mãos, quebre todo o laço, todo o engano, tudo aquilo que vem para destruir com a vida deles, mas dê a eles um tempo de vida e transformação, vamos orar, vamos orar, e seja lá qual for a batalha de hoje, o poder da oração muda, o poder da oração abre o céu, a oração arrebenta com as correntes do inferno, a oração abre um novo horizonte de vida, de fé, Pai bendito, eu me uno com os teus filhos, num clamor poderoso, meu Pai, quem é como o Senhor, quem é poderoso como o Senhor, o Senhor é tudo para nós, o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa vida, o Senhor é o nosso baluarte, o Senhor é a nossa conquista e não há outro como o Senhor, não há outro Pai como o Senhor, o Senhor é maravilhoso e no meio deste dia, Senhor, nós nos reunimos com multidões neste momento para clamar por uma melhoria no meio das guerras de hoje, no meio das batalhas de hoje, dos enfrentamentos, Senhor, tantas coisas nos rodeando, tentando roubar a nossa paz, roubar a nossa fé, roubar a nossa perspectiva de propósito, nós queremos anular as ações do inferno e declarar que o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, e este sangue, além de ser um sangue que nos liberta do pecado, nos liberta da morte, é um sangue que nos dá armas, armas poderosas para enfrentar batalhas, para enfrentar a guerra, e eu quero apresentar diante de ti, esse meu irmão e essa minha irmã, que tem fé agora aqui comigo, meu Deus, que está se humilhando na tua presença, que com a fé e o coração quebrantado diante de ti, clama por uma ajuda, clama por uma intervenção, quebre as cadeias, meu Pai, eu te peço, eu te imploro, quebra os grilhões e que haja uma transformação interior de dentro para fora, esse desânimo saia, essa apatia saia, essa preguiça saia, esse desconforto, essa amargura, essa decepção, esse blefe do diabo, essa sensação mentirosa, de que nada vai dar certo, de que nada vai acontecer, de que nada vai superar, mentira, Deus tem um plano para você, você não pode se render, você não pode, é um tempo de transformação, e essa dor que está aí, ela está aí para anunciar o fim da fraqueza, ela está aí para anunciar o fim do caos, em nome de Jesus, erga-se, erga-se de dentro para fora, que do teu interior agora eu libero uma palavra, transformação, tudo aquilo que estava morto, viva, tudo aquilo que está caído, erga-se, tudo aquilo que está abatido, alegre-se, tudo aquilo que está oprimido, expanda-se, tudo aquilo que está ferido, cure-se agora, pelo poder de Jesus Cristo, é o nome que é sobretudo o nome, e você não pode esquecer quem é Jesus, você não pode esquecer do poder que há no nome de Jesus, você não pode esquecer da glória que há no nome de Jesus, receba nesse momento, não é amanhã, não é depois de amanhã, é agora, é nesse instante, a glória de Deus entrando em sua vida, entrando em sua alma, entrando em seu coração, ah, essas trevas que te encobrem, elas vão ter que sair agora, porque o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus quebra cadeias, o sangue de Jesus quebra as mentiras, o sangue de Jesus desfaz as opressões do inferno, o sangue de Jesus desfaz as obras do maligno, o sangue de Jesus tem poder, meu Pai bendito, meu Pai amado, libera-os sobre a vida dos teus filhos, há o poder de transformação, ah, pessoas vão olhar para você, e vão subestimar você, vão subestimar sua inteligência, sua capacidade de resiliência, a capacidade de suportar, e elas serão caladas pela força que está brotando dentro de você, feche a boca e viva, feche a boca e avance, feche a boca e creia, feche a boca e deixe que a glória de Deus mostre quem é você, é a glória que vai falar por você, é o poder de Deus que vai falar por você, é a unção que vai falar por você, receba na tua alma, receba no teu espírito, e todas as correntes do inferno, todos os grilhões, doenças, dores físicas, dores na sua alma, dores no seu espírito, todas as inseguranças, incertezas, tudo aquilo que tem rondado você, perturbado você, são fantasmas que te seguem, que te assombram, em nome de Jesus Cristo, pelo poder do nome de Jesus, uma transformação, eu não preciso que ninguém melhore comigo, eu não preciso que nenhum ambiente seja solidário a mim, não, 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 eu só preciso me transformar de dentro para fora, e eu declaro o sopro de Deus sobre a sua vida, o sopro do Espírito sobre você, o sopro que desperta, que acorda, o sopro que levanta, o sopro que alegra, o sopro que traz perspectiva, direcionamento, paz, fé e graça, seja lá onde você estiver, transformação, repita comigo, transformação, mais uma vez, transformação, é a palavra que Deus manda eu te dizer hoje, neste dia, é um dia de transformar, mudar, dentro para fora, algumas dessas transformações, você não é capaz de fazer, algumas delas, você não tem capacidade, mas o Espírito Santo, a glória de Deus, vai mudar você, se afaste dos sanguessugas, afaste-se daqueles que estão plantados ao teu lado, para drenar a tua energia, a tua fé, o dia de hoje, se isole, não deixe ninguém perturbar você, porque Deus está te transformando, e Satanás sabe disso, porque ele está ouvindo esta oração, ele sabe do envio profético que eu acabei de liberar sobre você, pela palavra de Deus, então, fique quieto, tire essa tarde, para ficar quietinho, e deixe, que o Senhor faz o papel dele, com amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações, que estão no Espírito Santo, estejam e permaneçam sobre a sua vida, porque você é Israel de Deus, hoje e para todos sempre, você diz, você diz não, você digita amém, digita aí amém, digita, 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 um monte de amém, Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, meia noite a gente te espera no clamor da madrugada, tchau.